E aí beleza, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos trocar uma ideia aqui de The Witcher porque saíram novidades e dois novos atores foram incluídos no núcleo de Nilfgaard, o que é bastante interessante ainda mais porque esses dois atores já dão indícios de que teremos cenas bastante importantes particularmente para mim não ficou claro se essas cenas serão na quarta ou na quinta temporada porque como vocês já sabem, como a gente já comentou aqui e a própria Netflix já divulgou, as duas vão ser gravadas praticamente juntas uma finalizando, já começando a pré-produção da outra e sim, vai se encerrar na quinta temporada mas antes da gente falar dos atores, já falar aqui que esse mês eu acho que teremos bastantes novidades oficiais da Netflix justamente porque no final de setembro, ali na segunda quinzena, teremos o Netflix Geeked Week que irá trazer diversas novidades das suas produções, isso incluindo claro o universo The Witcher, Sandman, etc e de The Witcher o que me deixa bastante animado, além das novidades da série é também poder saber um pouco mais da animação The Witcher Sirens of the Deep que nós sabemos da existência, sabemos do que se trata a história basicamente mas não temos mais detalhes ou uma data um pouco mais precisa o que foi informado é que saíra em 2024 e não tivemos mais informações até então e eu acho que nesse evento podemos ter alguma coisa fala aí nos comentários o que você espera dessa animação que é muito interessante logicamente, vamos fazer a cobertura completa dela, tá? mas voltando aqui pra temática principal do vídeo, eu acabo falando e perco um pouco o foco é que dois novos atores foram incluídos no elenco de The Witcher mais especificamente, eles irão compor o núcleo de Nilfgaard e os dois atores são o Tom Benedict Knight e o Andrew French ambos serão do núcleo de Nilfgaard como eu já falei e nós sabemos que o Tom Benedict Knight irá interpretar o Ardawa Epidari que eu acho que pra quem já joga os jogos da franquia The Witcher vai saber quem que é, ainda mais porque ele é bastante importante em 20 Break e o Andrew French ele vai interpretar um dos soldados que é enviado pelo Stefan Skellen para a captura da série essa parte da captura já começando por aqui pra depois a gente voltar pro Ardawa que tem um pouco mais de informações essa parte da captura me anima bastante porque esse personagem do Andrew French ele estará presente na parte do livro, pelo menos da patinação em que a Ciri batalha contra os soldados que vão tentar capturá-la então assim a chance da gente ver a adaptação dessa cena dos livros na série eu acho que tá aumentando bastante não diria e não espero uma adaptação 100% fiel como é descrito nos livros porém eu acho que você trazer a referência a isso ou trazer diversos elementos que adequam a cena da melhor forma possível pra mídia na qual ela está sendo transposta eu acho que vai ser não só um fanservice mas um elemento da história muito interessante que eu acho que a série se agarrou um pouco mais a partir da terceira temporada que a gente já assistiu as duas primeiras a primeira traz bastante coisa mas acaba tendo aquela divisão de contos a segunda foge bastante do material base e a terceira eu acho que ela se agarrou mais e acertou mais que as outras em diversos pontos então esse vai ser o papel do Andrew French que é esse soldado que vai amando do Stephen Skellen atrás da Ciri não tenho a mais muito a acrescentar sobre ele nesse aspecto eu acho que o que dá pra gente discorrer um pouco mais é sobre o Ardao Aipidah que é bastante interessante ele tá aqui pra quem lê os livros ele é uma uma pessoa muito próxima do Emir isso porque ele já teve um passado com o Emir vamos retomar isso nesse vídeo também mas no no livro mesmo ele tá presente na batalha da ponte ali em que a Meeve enfrenta o exército de foguardiano temos a presença do Geralt é uma uma cena bastante icônica pra quem lê os livros e extremamente interessante quando eu vi isso eu fiquei muito feliz de poder ver essa cena adaptada pra série eu já achava que ela seria adaptada talvez de forma mais fiel que algumas outras cenas justamente pela importância dela mas a confirmação desse personagem traz ainda mais força que sim teremos a batalha da ponte ali e tem tudo pra ser muito legal essa cena dessa batalha e extremamente impactante agora voltando um pouco pro Ardal e pra aproximação dele com o Emir ela não é somente quando o Emir se torna imperador porque pra quem não sabe o Emir é filho de um rei de um dos imperadores de Nilfgaard e teoricamente o trono seria assumido por ele porém o trono é usurpado dentro de toda essa complexidade política que é o império de Nilfgaard e depois o Emir ele retoma e desbanca esse usurpador assumindo o império pra si e o Ardal Epdahi ele é uma das pessoas que ajuda o Emir nessa investida então por isso da proximidade dos dois personagens como de um elo de confiança bastante forte e importante que eu acho que pra diversas cenas que talvez quem não leu os livros não vai conseguir pegar toda essa esse background ou pra quem não jogou e não entende um pouco mais o universo pode ficar em falta caso ele não apresente algum background um pouco mais aprofundado porque o que nós temos do Emir até então é na primeira temporada no episódio da criança surpresa em que o Geralt ajuda o cavaleiro Ouriço porque sim o Emir era o cavaleiro Ouriço que quando ele foi quando o pai dele foi destronado e ele acabou fugindo do império de Nilfgaard ele foi transformado naquele ser e o Geralt ajuda a acabar com aquela maldição então assim isso é bastante interessante porque eu acho que pode tomar história desse personagem que é muito legal e tem tudo pra ser bastante intrigante também porque o Emir ele digamos assim ele é um vilão muito interessante ele é um personagem que tem as suas motivações pela busca de poder vamos ver como essas motivações serão adaptadas pra série porque podem ser bastante controversas mas é um pedaço que eu tô bastante interessado em assistir e pra quem curte Nilfgaard só deixar um lembrete que aqui no Megascópio nós já temos um vídeo comentando sobre a questão do império de Nilfgaard em si falando sobre as suas épocas sobre seus imperadores e o que aconteceu de destaque em cada uma desde a origem do império até o desfecho de The Witcher 3 mas a história do Emir é um ponto que talvez valha fazer um vídeo somente pra isso porque é realmente muito interessante bom gente é isso aí o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido se inscrevam no canal ativem sininho dê um joinha que ajuda bastante na divulgação na descrição link para as nossas outras redes sociais e na descrição também vocês encontram um link para o nosso site www.omegascopio.com.br acessem lá que eu acho que vocês vão curtir demais o que a gente publica de novidades de livros board games reviews jogos então acho que cara confere lá que vocês vão curtir bastante e nos comentários fala aí o que vocês acharam do vídeo o que vocês esperam para as duas próximas temporadas de The Witcher que serão o final da produção o final dessa adaptação pela Netflix pelo menos e claro sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas bom é isso aí muito obrigado e até a próxima a próxima